Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Muito bem, galera. É isso. No nosso grupo do WhatsApp, do colunadofla.com, não para de pipocar notícias. A Giovanna Marcondes assinou a última matéria, que o auxiliar técnico revela a estratégia do Rogério Ceni para escolher o capitão do Flamengo. Essa é boa, hein, gente? Como é que ele faz para escolher o capitão? Eu acho, assim, eu ainda não li a matéria, não ouvi a opinião do nosso bravíssimo auxiliar do Rogério Ceni. Mas eu acho, assim, ele não pode se atrever mais a mexer nisso, porque no caso do Everton Ribeiro, do Diego Alves e do Diego Ribas, é algo que se aproxima do tal do direito conquistado, né, Paulinha Martins? Não sei, para tirar é complicado. Tem um monte de líder, mas isso aí não, né? Pois é, Rafa, mas o que acontece? O Gabigol assumiu essa abraçadeira no treino. O Rodrigo Caio assumiu essa abraçadeira no treino. E aqui na matéria diz que, olha só, a opinião do treinador e da comissão é que o Flamengo tem um elenco com muitos líderes que têm o perfil de assumir essa abraçadeira. E que o que acontece é, pode ser que tenha um rodízio. Era só o que me faltava. Sinceramente, era só o que me faltava. Capitães. Então, está dizendo aqui, ó, perfis de capitães, desde que são considerados titulares, seis já usaram a abraçadeira. Diego Alves, Everson Ribeiro, Arrascaeta, Arão, Rodrigo Caio e Tabigol. Fora o Diego Ribas, que é o principal nome dos anteriores, né? E, enfim, eles podem começar a fazer um rodízio de braçadeira. E eu já vou dando minha opinião. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que não tem nada a ver ficar rodando braçadeira. É assim, é um capitão, quando não tiver, troca, como a gente está acostumado a ver, que sempre funciona assim. Tem vários, então, ali que podem ser capitães sem faixa. Por exemplo, o Felipe Luiz, Filipinho, que tem mega representatividade. O Rodrigo Caio é um dos líderes desse elenco. Mas, daí, fica fazendo rodízio de braçadeira, eu já acho que é inventar demais. Ai, ai, a seleção brasileira ensinando coisas erradas, né? Eu ia falar isso agora, Rafa. Tem uma pessoa que faz rodízio, fazia, né? Que agora ele fixou, mas assim, que é o Tite, é assim. É o Tite. Já está dito. É o Tite. É, quando começou a ler a matéria, eu falei, não, não é possível que vai... Minha mente já foi acompanhando, eu falei, não, não é possível que é isso que vai acontecer. Eu não vejo o menor cabimento nessa decisão do Rogério Sani. Tipo assim, pra quê? Por quê? Por qual motivo? Que razão isso? Se a gente for debater em questão... Porque o Diego não é titular, né? Porque ele é o capitão principal. Tudo bem. Ah, então se a gente fosse debater, assim, entre Everton Ribeiro e Diego Alves, eu até acho que é plausível ele dar a abraçadeira pro Diego Alves. Por questão de posicionamento, de pressão dentro de campo. A gente sabe que o Ribeiro não tem esse pulso, digamos assim. É sempre bom ter um capitão que esteja dentro da linha, que esteja jogando lá com o diálogo mais fácil do árbitro, dos outros jogadores e tal, né? Mas, assim, se fosse pra debater entre o Ribeiro e o Diego Alves... Perfil. Eu acho que é compreensível, entendeu? Por questão de perfil, de personalidade. Agora, rodízio de capitão, eu sou conto. Não, então, é o que eu ia dizer. Exatamente isso. Assim, já tem três que tá todo mundo acostumado, tá todo mundo já ciente do que acontece. O Diego Ribas não é titular, beleza. Quando ele não é titular, a faixa não tá com ele. A faixa tá ali com o Everton Ribeiro ou com o Diego Alves. Essa decisão aí, entre um ou outro, eu também ficaria com o Diego Alves. E acho que seria até uma decisão justa, plausível, se ele quisesse realmente discutir isso. E aí, a minha mãe vai falar, Diego Alves, Rodrigo Caio e Filipe Luiz, que são os outros dois líderes, ó. Rodrigo Caio e Filipe Luiz são dois jogadores que têm posturas de liderança. Mas eu não acho necessário ficar trocando braçadeira de capitão a cada jogo, gente. Tipo assim, ah, treinou bem, no treino pô e agora vai pro jogo. Tipo assim, por quê? Tipo, por quê? Eu acho que se for pra fazer um processo de transição, muda o capitão. Agora ficar fazendo rodízio, pra quê? Tem que estar ali dentro da linha. Eu também acho, Paulinha falou, o Rafa também. Minha mãe também comentou. Eu acho que tem que estar ali dentro. E já que tá ali dentro, fecha no Everton Ribeiro ou no Diego Alves, que já é quem tá ali. Precisa mexer? Porque se fossem duas pessoas... ...posicionamento, Lê. Só porque aí você pega o gancho, já emenda-se o raciocínio. A gente cobra muito, e aí quando eu falo a gente, assim, eu como torcedora e também como jornalista, a gente cobra muito, mas principalmente como torcedora, posicionamento. Que tipo assim, eu sempre falo aqui, eu já falei isso em outros resenhas, que o verdadeiro, eu já bati nessa tecla, o único e verdadeiro capitão desse elenco é o Diego Ribas. Que é quem dá a cara a bater, independente se o time ganha, independente se o time perde. Quando tiveram as duas eliminações, da Copa do Brasil e da Libertadores, o Diego não tava em campo, né? E assim, a gente viu o Everton Ribeiro, não falou nada. E o Diego Alves não falou nada. Diego Alves falou sim, Paulinha. Não, mas eu tô dizendo assim, quando ganha, o Ribeiro sempre fala, por exemplo. O Diego... É que o Ribeiro não tem postura de capitão, né, gente? Não tem. Não tem nenhuma personalidade pra ele. Aí você vai ficar rodando braçadeira. No infortúnio, os capitães que já são assim, não falam, aí a galera vai ficar botando a cara a tapa. Vai ter... Por quê? Entendeu o que eu tô dizendo? Pra segurar a braçadeira, pra dizer que, ah, eu tenho um perfil, que eu posso ser um líder. Gente, o capitão representa muito mais mais do que isso, né? O Ribeiro, pra mim, eu amo o Everton Ribeiro, mas eu acho que ele tem zero postura pra ser capitão. Essa é a minha opinião. Eu não acho que faz parte da personalidade dele. Ele não tem essa personalidade, esse papel de cobrança, esse papel de... Eu acho que o Ribeiro não tem isso, mas respeito. E já são três capitães, pra que ter mais? Porque aí você vai debater quem vai se colocar, quem vai se colocar a rebater, quem vai estar sempre ali à disposição de colocar a cara a tapa. E o Diego Ribas, podem não gostar do Diego, eu entendo as críticas, mas a gente tem que assumir que é o único que, independente de boa fase, má fase, que dá a cara pra bater, sempre, sempre, sempre. Lembra aquele jogo contra o Ceará? Assim, aquilo ali foi muito marcante pra mim. Diego quase apanhou no aeroporto. Não sei se vocês vão lembrar disso. Diego quase apanhou no aeroporto. E no jogo seguinte, ele fez um gol, atravessou o campo, foi lá comemorar com a torcida. 2018. Ficar revezando o braçadeiro aí, eu acho que aí você entra em outros quesitos, entendeu? Paulinha, deixa eu completar então aqui rapidinho. Eu acho que... Essa postura aí do Diego, eu acho que vai muito além do capitão. Dessa postura específica, eu acho que o Diego é uma pessoa que ele joga muito pra galera, joga muito pra torcida, em questão do marketing pessoal dele também. Então, assim, isso eu acho que é uma outra análise. Mas o ponto das três faixas que o Flamengo divide ali, né? Diego Ribas, pra mim, também. Ele é o capitão ali, se ele estivesse em campo todo jogo, teria que ser ele. Bom, como ele não tá aí, ele é o reserva, tem o Diego Alves e o Everton Ribeiro. Geralmente é o Diego Alves, só que o Diego Alves ficou muito tempo fora essa temporada, né? Voltou a jogar agora somente em novembro. Então, o Everton Ribeiro, nessa temporada, foi mais capitão do que o Diego Alves. Mas eu acho que na hierarquia, seria Diego Ribas, Diego Alves e o Everton Ribeiro, que acabou assumindo a braçadeira, numa consequência da ausência dos dois. Concordo total que ele tem zero postura de capitão por tudo isso que ele não faz em campo, né? Dessa postura de líder, de debater com o árbitro, de questionar e tudo mais. E eu acho que o Diego Alves exerce isso muito bem. Eu não entendo... Eu realmente acho que é uma coisa que a gente precisa apurar, porque o Rogério Senni resolveu fazer isso. Não vejo problema na braçadeira de capitão. Acho que os líderes representam bem. E o Diego Alves, nesse quesito que a gente questiona ele, você já falou, eu já falei e tudo mais, dele ser um pouco ausente nas derrotas, eu acho que isso é uma coisa que pode até ser conversada. A solução simplesmente é você fazer um rodízio na parte. Se você fizer um rodízio na parte, ninguém vai assumir a responsabilidade nunca. Vai ficar todo mundo jogando um para o outro e um para o outro. E agora eu quero saber do Rogério Senni, que ele foi capitão no São Paulo, há muito tempo. Ele acha legal ficar rodando uma braçadeira? Ele foi o capitão lá desde que ele entrou praticamente. Então, assim, é legal ele trocar a braçadeira? Ele gostaria que tivesse um rodízio se ele estivesse em campo? Eu aposto que não, porque todo mundo conhece como é que o Rogério Senni era em campo. Então, assim, não entendo o que fez ele mudar a cabeça. Eu considero isso como péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu acho que não tem a menor necessidade desse rodízio. Acho que as pessoas que são citadas, como a gente falou, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, essa galera já exerce a postura de liderança. Eles não precisam estar com a faixa para fazer isso. Foi assim em 2019, tem sido assim em 2020, e vai ser assim em 2021, porque eu acho que é da natureza do Rodrigo Caio ser o líder ali da defesa ao lado do Felipe Luiz. É da natureza também ali do Arrascaê, do Gabigol, de vez em quando, ter aquela postura que é um jogador que movimenta muito o jogo. Ele fala muito, Gabriel. Mas, assim, pelo amor de Deus, eu estou espantada que essa decisão tenha saído do Rogério Senna, um cara que foi capitão de um único clube a vida inteira. Eu realmente acho isso inadmissível. Isso vai ser, com certeza, perguntado para ele nas próximas coletivas, e ele vai ter que se posicionar, com a palavra Rogério Senna. Então, galera, a gente vai falar de palpites para o jogo em instantes, e vou ler mais alguns comentários da galera. O Alisson Caldeira, perfeito Letícia Marques, eu também concordo muito com a Letícia, com tudo que foi dito agora. O James Leal Borges, Diego Ribas tem personalidade, parando de jogar, pode virar dirigente do Flamengo, ainda tem muito para contribuir com o clube extracampo. Exatamente, o Diego tem uma visão privilegiada, o Diego tem uma visão europeia de mundo, eu diria. Ele tem essa coisa do mídia treino, do marketing pessoal, mas da postura essencial de líder, eu acho que ele é isso, sim. o Thales Vendramini, essa de rodízio de capitães não existe, palhaçada.